Colocar você nessa conversa através da sua opinião, o que você acha que deveria mudar nesse modus operandi da polícia? Se você acha que deveria mudar, é preciso fazer alguma coisa e o que você acha que é preciso ser feito? Por detrás de todos esses números tem uma tosse de fundo nervoso chamada caspa do capeta, diabo ralado, café albino, cocaína. O índice de consumo de cocaína no Brasil é quatro vezes superior, segundo a Organização Mundial de Saúde, a de qualquer país desse planeta, óbvio. As dez principais máfias do mundo, enraizadas em 23 países, movimentam por ano 3 trilhões de dólares, gerados a partir de 200 bilhões com B, movimentados pelo tráfico de cocaína. O que há por detrás do policial que ganha pouco, do policial que atirou, que matou demais, do policial que foi morto? A guerra do narcotráfico. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, por detrás desses números, a gente tem uma questão que hoje está permeando toda a violência no Brasil, que continua sendo a cocaína. Haja visto que esse estudo não detalha isso, mas se você fizer a engenharia reversa dos homicídios, você vai ver que o que está por detrás, a luz de fundo, o backlight, é o tráfico da cocaína. E isso não está sendo combatido por quê? Porque se perdeu o controle. E como se perdeu o controle? Funciona assim. Hoje, quem está por detrás da cocaína? O PCC. No último dia 15 de junho, foi morto o Jorge Rafa, o maior traficante de cocaína do Sul. Aí o PCC começou a brigar com o Comando Vermelho, etc, etc. Está aumentando o número de homicídios, inclusive dentro das cadeias, por causa dessa briga. Não há controle. Então, esses números divulgados são apenas o lado que a gente pode tatear. É apenas, digamos, eles não trazem a tecla SAP, que faz a gente ler o que há por detrás. Vale a pena se fazer um estudo reverso, a engenharia reversa, sobre o que há por detrás de cada homicídio. Nós chegaremos num denominador comum chamado cocaína. Essa é a grande verdade. Vamos aí.